Será que é mesmo tão difícil assim? Cachaça Aras Eduardo Costa O povo bebe, apaixona e gosta Ah, moleque! Saúde! Cirurgia, o Zezé perdeu a voz O Zezé... não foi isso O Zezé separou Só isso, ele separou Esse foi o problema Que é o Zezé... Tem dois momentos na vida do Zezé Que é com Zilu e sem Zilu A Zilu ficou com metade de tudo Com o Zezé e o Zezé Com a Zilu e sem Zilu Eu tenho que falar um negócio sobre isso Eu não gosto de fazer essa piada do Zezé Com a Zilu e sem Zilu Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, eu tô aqui resolvendo umas questões Mas eu tenho algo aqui muito, mas muito importante Pra falar pra vocês Sobre um esquema Que existiu E continua existindo Pra ridicularizar Zezé de Camargo E um esquema que tem funcionado, viu? Então serve até de alerta Pros outros cantores aí Que podem vir aí a ser A próxima vítima Desse esquema Certo? Então veja bem, galera Vocês já repararam Que o pessoal tem um negócio de falar assim Ah, Zezé de Camargo com Zilu Era uma coisa, né? Cantava bem Zezé de Camargo sem Zilu Passou a cantar mal Vocês já viram isso? Inclusive, o apresentador Ratinho Fez uma brincadeira Ao meu ver De péssimo gosto Onde ele pegou Um imitador do Zezé E Falou pro imitador assim Ó Imita aí o Zezé Sem Zilu E o Zezé com Zilu Vocês viram isso? Ele com a Zilu E ele sem a Zilu Como é que é? Eu fico com dó de fazer isso Porque eu sou fã demais do Zezé Eu não posso fazer isso Mas tem que fazer Mas ele é artista e não liga Ele não liga não Eu já fiz isso pra ele O Zezé tem dois momentos na vida Que é com Zilu e sem Zilu Sabe? A carreira do Zezé Se divide em dois momentos Com Zilu E sem Zilu A Zilu ficou com metade de tudo Até da voz Mentira Eu não posso falar isso de coisa Eu não Mas o Zezé com Zilu Cantava assim ó Com Zilu vai Com Zilu era assim Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caço passado Ah, mas esse é com Zilu Sem Zilu Sem Zilu como é que é? Eu sou anjo Eu sou anjo E quando eu vi Tem uma música Que na mesma música Dá pra fazer com Zilu E sem Zilu Eu vou cantando Você vai falando Com Zilu Sem Zilu Pode ser assim? Pode Começa como? Com Zilu Com Zilu Com Zilu O dia em que eu saí de casa Minha mãe me diz Sem Zilu Filho vem Ah Com Zilu Começou a falar Agora o Zezé é com Zilu Ele cantava com a voz normal Aí quando ele falava assim Agora o Zezé é sem Zilu Aí cantava Imitando ali Com a voz ruim Gente Veja bem Na verdade Essa piadinha existe Inclusive tem pessoas que falam assim Já vi gente fazendo piada assim O Zezé Quando você falou da Zilu A Zilu levou tudo dele Inclusive levou a voz Desse jeito Sabe? Então assim A questão é que Tá na cara Que isso Foi esquema De haters Que Zezé adquiriu Quando ele Separou da ex-mulher dele Que teve aquela Revolução toda Como se o Zezé de Camargo Fosse o único Homem no mundo A separar da mulher E Ele atraiu com isso Haters E haters É igual praga Se multiplicam Hater gera Hater Tá? Hater Um hater Começa a falar Uma Inverdade aqui De um artista Logo aquilo Ele vai adquirindo adeptos Tá? Então É muita coincidência Realmente Justamente após A separação do Zezé Começarem Tantos Tantos comentários Negativos Sobre o Zezé Inclusive já vi Pessoas falarem assim Ah Zilu fez uma cumba Pro Zezé Porque Ele separou dela E tal Nada a ver A questão que A partir do momento Que você começa A adquirir Haters Só vai ser destacado As coisas negativas Suas Tá? Eu posso fazer Um, dois, três mil Vídeos aqui Fazendo segunda voz Perfeitinho Mas se eu fizer um vídeo Onde eu não mandei tão bem Na segunda voz Você pode ter certeza Que esse trechinho Que não foi tão bem É o que vai ser Destaque Você quer fazer a prova? Zezé de Camargo Eu acho O mais falado Na música Taneja O negócio de voz Ah Não canta mais nada Gente Coloquei pra vocês aqui O Zezé de Camargo Cantando No voz-violão E cantando muito bem É claro gente É inegável Que o timbre do Zezé Já não é mais o mesmo Como também O timbre do Leonardo Não é mais o mesmo Como também O timbre Do Eduardo Costa Que canta pra caramba Não é mais o mesmo Também O timbre muda Eu não estou aqui falando Que o Zezé Não teve problema com voz É claro Isso aí O mundo sabe Que o Zezé Teve Um problema com voz Tá Isso aí é inegável Teve A voz dele O timbre Já não é mais o mesmo Gente Tá Isso é fato O que acontece É que Quando você começa A ser perseguido Por rei Tess Tá Eu falo muito Sobre essa questão Gente É complicado Porque Se você entrar no YouTube E pesquisar Zezé de Camargo Cantando voz e violão Você vai ver Centenas Talvez até milhares De vídeos Do Zezé de Camargo Cantando bem Mesmo com o timbre Diferente Mas cantando bem Com voz e violão Como eu coloquei Já pra vocês aqui Né Mas Vocês podem ter certeza Que Esses haters Que se multiplicaram Né Porque como eu já falei Haters se multiplicam As pessoas têm Que negócio Falar O Zezé é metido O Zezé O Zezé é arrogante Eu vi muitas pessoas Falarem isso Com isso Zezé pessoalmente Eu sei que ele não é Nada disso Que as pessoas falam Ele é um cara Super gente boa Um cara humano Pra caramba Um cara Que tem sentimentos Um cara que Se preocupa com o próximo Um cara que já Me mandou mensagens Estão passando Estão passando Estão passando Muita luta Na minha vida Ele mandou mensagens Me confortando Falando coisas De Deus Pra mim Um haters Fala uma coisa Aí um Orianceca Alienado Já entra Na onda Do que o haters Falou E já sai Divulgando Mentiras Sabe Sem nem apurar Se aquele Verdade ou não Já sai divulgando Então Esse é o problema Tá Eu estou indo lá Visitar minha mãe O pessoal está gostando De eu gravar vídeo Dentro do carro Vou continuar gravando Então assim Esse esquema Pra ridicularizar Zezé de Camargo É um esquema Que funcionou muito bem Que É claro Que o público Do Zezé Sabe Do homem Do artista Do ser humano Que é o Zezé de Camargo Falar Eu era fã Deixei de ser fã Por causa disso Por causa daquilo Em primeiro lugar Fã Não deixa de ser fã Certo Fã é fã Não existe essa agora Deixar de ser fã Não existe Entendendo Então Esse esquema Pra tentar ridicularizar Zezé de Camargo É um esquema Que existe E é real E está aí E que a próxima vítima Pode ser qualquer outro Antônio Desde que Esse cantor Faça qualquer coisa Que Que contraria Um grupo Um grupo Tá Se você fizer qualquer coisa Hoje em dia Que contraria Um grupo Digamos assim Um grupinho alienado Acabou Você pode fazer Pode fazer a chuva Descer do céu Que Que as pessoas vão Não vão te dar valor Tá É claro Que os fãs verdadeiros Do Zezé de Camargo Estão com o Zezé de Camargo Isso aí A gente sabe disso Mas Aqueles que estavam lá Nas margens Digamos assim Em relação a Zezé Se aderiram Se aderiram A E compraram Essa ideia aí De que Zezé já era Que Zezé É um ex-cantor Que está aí Que Zezé não canta nada Que Zezé Sabe gente E isso É claro Tá na cara Tá na cara Tá evidente Que é Uma É Digamos assim É uma organização Entre aspas Que existe Pra gente clarecer a Zezé Que foi Justamente a partir Da separação Do Zezé Com a Zilu Tá Então Essa brincadeira Que meio que é uma brincadeira Que existe aí De Ah Zezé com Zilu Zezé sem Zilu Zezé com Zilu Cantava bem Zezé sem Zilu Passou a cantar mal É Isso aí O que explica isso aí É justamente isso É que Quando Zezé Quando Zezé de Camargo Se separou da Zilu Ele começou a adquirir Haters Haters Tá Porque o problema De voz do Zezé Foi antes da separação O Zezé teve problema Com a voz Antes da separação Com a Zilu Saiba disso Tá Mas por que Que o povo começou A pegar mais no pé Do Zezé Após a separação Não é que A voz dele ficou ruim Após a separação É porque as pessoas Ele adquiriu Muitos haters Quando ele se separou Até porque a história dele Com a Zilu Foi exposta em vídeo Aquela coisa Então o pessoal Aquele pessoal Mimizento Sabe Que gosta de se meter Na vida pessoal Do artista Aí um grupinho Lá se aderiu A essa ideia Que a Zilu É uma vítima É uma coitadinha Tadinha Então vamos Por causa do lado dela E esses haters Começaram Divulgar coisas negativas Do Zezé Todo artista Todo ser humano Tem coisas negativas Comprometido Vou colocar o nosso Querido Zezé Cantando E cantando demais Independente Com o Zilu Sem o Zezé Sempre será O grande Zezé Amei você Sem truques Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui Fiel Fiel Fiel